Fala rapaziada, boa noite aí pra todo mundo. Teve um cara no canal, que nem inscrito ele é, ele botou assim, quando é que você vai parar de falar da arbitragem, seu chorão? Aí eu respondi curto e grosso, quando eu quiser. Porque o canal aqui é meu, e eu faço a hora que eu quiser vídeo sobre arbitragem, vídeo sobre esporte, vídeo sobre qualquer time, o canal é meu. E da galera que, porra, vocês inscritos e membros que mandam sugestão e tal, eu pesco várias coisas, aprendo pra caramba com vocês. Agora, vem qualquer um, você vai parar de falar da arbitragem quando? Irmão, o canal não é teu não, velho. Vaza daqui, se tu não quiser, tu vaza. Problema nenhum, vaza. Bom, a gente vai falar sobre a arbitragem novamente, que é péssima. Deixa eu ver no molhado, falar sobre a péssima arbitragem. E eu vou colocar aqui um trecho sobre Benjamin Bach. A gente pensou que quando o VAR chegar, se for, chegou o VAR, vai melhorar pra caramba, vai minimizar os problemas. A maioria dos lances duvidosos, o VAR vai minimizar quase todos. Infelizmente, isso no Brasil não aconteceu. Eu vou colocar esse trecho de Benjamin Bach, que representa muito bem a minha opinião e da gigantesca a maioria dos brasileiros. Mas, antes disso, rapaziada, a dica especial aí pra vocês, novamente, tô aqui pra alertar. Ó, se liga. Pix na conta, sorteio aí de 500 reais. Você pode participar aí, concorrendo com poucas pessoas do teu lado. Tu pode ganhar 15 reais é o bilhete, tu pode ganhar um pix de 500. 15 pra tirar 500, é bom pra caramba. Tem outro sorteio, também, que você pode participar. Bilhete de 12 reais, tu pode garantir o teu manto sagrado do esporte. O esporte joga amanhã contra o Itoana. A gente vai comentar sobre o jogo também. Então, não perde a oportunidade. Tem várias opções de pagamento. E é tranquilo, é fácil, e não é caro. E você vai estar concorrendo com poucas pessoas. Tu não vai estar concorrendo como é a Mega Sena com 500 milhões. Não. Vai concorrer com 70 números no máximo. Beleza? Bom, rapaziada, vamos agora primeiro pra Benja, né? Vamos passar pra Benja, e depois a gente vai falar sobre esporte do ano. Vamos falar sobre Mazola Júnior também. Vocês lembram, né? O Léo tá ferido e tá na jala, aquela resenha toda. Bom, vamos embora. Primeiro, Benjamin Bach. Olha, que a arbitragem brasileira é ruim, todo mundo sabe. que tá cada dia pior, todo mundo sabe. Agora, eu acho que é o único país do mundo que vê a tecnologia e ao invés de melhorar, conseguiu piorar. O VAR aqui é uma desgraça. Até quando acerta, porque demora uma eternidade pra decidir um lance que na Europa os caras matam em 10 segundos, 15 segundos, aqui é 3, 4 minutos. Parece reunião da ONU decidindo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Os caras ficam lá horas. Agora, não expulsar o Hulk na bicuda que ele deu contra a juventude e não expulsar... Outra aspas, tá? Sobre Hulk agora. Jogo no Mineirão, você já sabe, todo jogo tem que ter um pênalti pro Atlético Mineiro. É impressionante. Eu nunca vi isso na minha vida, mas todo jogo tem. Se Hulk tá em campo, amigão, uma hora vai ter pênalti a favor pro Atlético Mineiro. Enfim, mas o resumo geral é, essa arbitragem do Brasil é horrorosa e o VAR, quando a gente chegou, como eu cansei de falar já, eu pensei, pô, vai minimizar aqui, o esporte vai parar de ser prejudicado pela arbitragem, mas é o oposto. O esporte tá sendo prejudicado agora de forma escancarada e quando se disponibiliza os áudios do VAR, aí é que a coisa pior ainda escancara a péssima arbitragem do futebol brasileiro e teve atualização aí sobre notícia, vou compartilhar com vocês. Presidente do esporte sobre as demissões na arbitragem da CBF. Talvez foi uma insatisfação generalizada. Talvez não, certeza, insatisfação de todo mundo, ninguém suporta esses árbitros não. Não é só o esporte que é prejudicado, mas historicamente com o VAR, o esporte é muito mais prejudicado do que a maioria dos clubes brasileiros. Bom, a informação foi a seguinte, nove pessoas foram demitidas, incluindo o responsável pelo VAR e a analista que assinou o parecer sobre a final da Copa do Nordeste. Vocês lembram aquele parecer ridículo da Copa do Nordeste? Não, porque Benevenuto não teve intenção. Não, porque Benevenuto é búfalo que se jogou, assim, tá aí no card, vou deixar aqui no card, pra quem não, vou deixar aqui no card. Porra, fala assim, irmão, eu errei, eu peço desculpa, erramos aqui, o esporte foi prejudicado, simples, não precisa ninguém ser gênero, não, mas os caras conseguem criar coisas que não existem, enfim. Clube Rubro Negro fez críticas aí nas últimas semanas. Vou complementar a informação, nove pessoas da comissão de arbitragem foram demitidas pela CBF nesta segunda-feira, entre elas o responsável pelo VAR, Sérgio Correia. Trata-se de uma reformulação promovida pelo novo comando da entidade e que repercute entre os clubes do Brasil. É o caso do esporte, principalmente devido ao retrospecto Rubro Negro. Nas últimas três semanas, o Leão fez várias críticas à Elvar e chegou a visitar a sede da CBF para demonstrar a insatisfação com o trabalho da arbitragem. Perfeito, tinha que fazer isso mesmo. À frente das conversas na ocasião, o presidente Yuri Romão descarta uma associação das mudanças com o esporte. Acho que não há uma correlação com o esporte, talvez uma insatisfação generalizada. Estou gaguejando aqui só. Eu diria que para o esporte não nos traz nenhuma felicidade. Verdade, o VAR para o esporte não trouxe nenhuma felicidade, muito pelo contrário, só tristeza. O ideal era que estivessem todos trabalhando. Agora, se houve essa mudança, era porque alguma insatisfação havia. É pela ruidade, a gente espera que todos que entrarem agora, sair essa galera aqui, todos que chegarem, a gente espera que eles melhorem a comissão de arbitragem, porque é algo bizarro o quão ruim são esses caras aí na arbitragem brasileira. Bom, rapaziada, agora vamos passar aqui para algumas informações a respeito de esporte ituano. Primeiro, sobre tabela, o ituano é o segundo colocado, tem a mesma pontuação do esporte, mas tem um gol a mais de saldo. O esporte, o ituano, a chapecoense, são os clubes que tem cinco pontos e estão no G4, o Bahia é o líder isolado. Ou seja, se o esporte ganhar amanhã contra o ituano e a combinação de resultados for favorável, o esporte pode terminar a rodada na liderança da Série B. Eu vou colocar uma aspas aqui, tá? Eu não sou muito de puxar, ah, já ganhou. Sendo bem sério, gente, o time do ituano, quando eu olho para a escalação, eu não vejo absolutamente nada demais, mas, pô, os caras escolheram resultados contra o CSA, os caras escolheram o resultado, agora de 3x1 contra o Villanova, os caras estão colhendo resultados, então a gente não pode desprezar. Os caras empataram contra a Chapecoense lá, então assim, eles começaram bem na Série B, tem que dar um respeito também para o clube. Agora, sendo bem sério, eu não vejo nada demais e amanhã o esporte é favorito para vencer o jogo e vai ganhar. o ituano fez o 3x1 contra o Villanova aí, vou colocar a interlogou para vocês, esse jogador aqui, o Rafael Silva, golzinho de pênalti que ele marcou, ele também teve um golaço que ele fez aí, no ângulo, que ele chutou bem e tal, finalizou bem, forte no ângulo, esses são os dois grandes jogadores do ituano, tá gente? Ailon, Ailon e Rafael Elias, os dois aí marcaram um gol já na Série B. Tirando isso, gente, eu olho para a escalação do ituano e falo, ó, aqui não tem nada demais, sendo bem sincero, gente, respeito quem pensa o contrário, respeito quem está com medo do ituano, eu já cravo, amanhã o esporte vai vencer, que é um, eu nem gosto de fazer muito isso no canal, tá, mas, é, Búfalo vai aguardar um amanhã, eu tenho convicção que Búfalo vai aguardar um amanhã, não está fazendo uma boa temporada, mas eu estou crendo que ele pode guardar o dele amanhã. Ó, vou compartilhar a tela aqui rapidez, só para passar a informação aí para vocês, quem quiser tirar print, quem quiser pausar o vídeo, pausa aí, não tem nada demais nesse time do ituano aqui, sendo bem sincero, amanhã eu posso gravar um vídeo mais específico sobre isso, enfim, está aí o esporte ituano, agora informações sobre os ingressos, os ingressos, isso é uma aspas, tá, olha quem é o treinador do ituano, ex-esporte, Mazola Jr., o Leão está ferido, né, e está na jaula, parada dessa, eu lembrei dessa declaração dele aí, lá em 2012, sei lá, alguma coisa aí do tipo, eu gosto de Mazola, não como um baita treinador atualmente, mas o personagem de Mazola, é, eu gosto dele. Bom, sobre a questão agora de ingressos, está a preço de banana, gente, o ingresso não está caro não, está um ingresso justo, tem até o ingresso, o ingresso agora que fizeram parceria com o Hospital do Câncer, que está 10 reais, mais aí a questão do, um quilo de alimento não perecível, mas é exclusivo para compra física, arquibancada frontal, se você não pagar, não levar um quilo de alimento não perecível, você paga 25 na arquibancada frontal, e tem todos os valores aqui, e também no site do esporte, no Instagram também, para mim os valores estão justos, principalmente se você conseguir pagar a meia entrada, mas no geral dá para ir para o jogo, o ingresso não está caro não, beleza? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, deixa o teu like aí, amanhã a gente volta em live, é isso, estamos juntos, já era, teu like, tua inscrição, teu comentário, é isso,